Seis! Nesta equipe passou de fora, não! Não precisa rouca não! Eu estive dando uma olhada para que esse bingo aí só vai até em 70. Aqui tem 90 metros. Esse aqui é que... Tem a que que é naís? É tio, é 99. A não vai ter tio. Mole o que é mais? Tá vendo? Olha esse lugar, Rosa! Olha, olha! Não! 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 Não cantou nada! Não cantou nada! A irmã tá marcando coisa errada! Ó, o passeio já foi complicado! Fala, tio! É! Tem que ter alguém que repete, para poder o pessoal lá de trás. Olha lá. Eu vou começar, pessoal. 49, 49! 49! Tem 49, sim! Boa ideia! Quero um pouco! Boa ideia! Cinquenta e seis! Cinquenta e seis! Ele não sabe o que esperar. Cinquenta e um aqui, ó! Cinquenta e seis! Trinta e um! Trinta e um! Trinta e um! Trinta e cinco! Quê? Sessenta e cinco! Sim, eu tenho! Eu tenho que ser de cinco! Tinta e cinco! Eu tenho que ser de cinco! Eu tenho que ser de cinco! Ô, Nebra! Não tô ouvindo, não! Eu tô ouvindo também! Quietinho! Tinta não, não pode escutar, não! Tá não? Tem que repetir! Cinquenta e três! 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 E aí, tá? Tá ouvindo agora aí? É na horizontal! Pode me dar! Pode me dar! Três! Número três! 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 Noventa! Doventa não tem. Três! Três! Setenta e quatro! Sete e quatro! Sete e quatro! Isso! Três! Oitenta e dois! Oitenta e dois! Vou sacudir o saco É uma linha direta Já marquei um Já marquei um 15 15 77 77 77 58 58 21 21 75 75 61 61 61 61 61 61 É um 6 e 1 27 27 27 27 71 71 71 72 69 69 69 69 69 69 69 60 69 60 60 60 60 40 45 80 80 80 80 81 89 89 80 85 Sete! Sete, sete! Sete, sete! 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 Não, não, só sete! Ó, por favor, Paulo Couto, dá cinco! Trinta e cinco! Trinta e cinco! Pô, ninguém ainda? Ninguém faz nada? Não, ainda falta mais umas quatro! Ninguém quer ferro pra passar roupa, né? Meia, zero! Meia, zero! Sessenta! Já ganhou? Deu bingo aí? Bingo! Deu bingo aí? Fala bingo! Fala bingo! Bingo! Pera aí, pera pouquinho! Pera pouquinho, olha só! Quem é esse, meu? Então é o seguinte, pessoal! Vocês mesmo que vão corrigir! Ela vai falar e vocês vão ver se marcaram ou não! Fala aí! Pera pouquinho! Saiu três, pessoal! Saiu! Dezesseis! Saiu! Trinta e um! Trinta e um! Trinta e um! Não! 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 Aqui! Estou ruim Olha só, olha só, olha só, olha só, o que acontece? Olha só, quando a gente canta, o pessoal está marcando, todo mundo está marcando. Então o que acontece, o pessoal fala bingo, aí eu vou falar assim, então você canta as pedras, cantou, aí ela vai falando tal, aí vamos ver se o pessoal matou, entendeu?